Aê, DJ Guga falando de amor pra vocês Vamos falar de amor, vamos falar de amor Eu sou o cachorro que você não deu valor Vamos falar de amor, vamos falar de amor Eu sou o cachorro que você não deu valor Ei, ô, mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer minha ração Ei, ô, mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer minha ração Fala a verdade e explana pras suas amigas Fala a verdade e explana pras suas amigas E o DJ Guga é o cachorro da tua vida E o DJ Guga é o cachorro da tua vida E o DJ Guga é o cachorro da tua vida Aê, DJ Guga falando de amor pra vocês Vamos falar de amor, vamos falar de amor Eu sou o cachorro que você não deu valor Vamos falar de amor, vamos falar de amor Eu sou o cachorro que você não deu valor Ei, ô, mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer minha ração Ei, ô, mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer minha ração Fala a verdade e explana pras suas amigas Fala a verdade e explana pras suas amigas Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida E o DJ Guga é o cachorro da vida